Oi pessoal, estamos aqui hoje no Reuso para encher o Pipa para Lavas Feiras. E olha só, o ajudante do Pipa com o meu capacete rosa. Vejam só isso. Olha aqui, ó. Dá um tchauzinho aí que eu estou filmando você. Dá um tchauzinho que eu estou te filmando. Não! Vê com o meu capacete rosa lá, ó. Aí a gente enche o Pipa, para poder lavar a feira. Daqui a pouquinho vamos lavar a feira. Olha o outro lá, esperando para desligar. E esse robô meu capacete rosa. Ai, está me molhando. Adorei esse capacete, amei. É o mesmo. Ó, tomar banho de água de Reuso não dá, né? Está me molhando tudo aqui. Olha lá que lindo de capacete rosa. Já encheu, Demo? Já não. Está aqui é lento, né? É o mesmo. Lá em São Miguel, ó. Tomaram banho outro dia. Eu já tomei banho lá de água de Reuso. É. Viram lá, ó? Aí vai enchendo e quando estiver cheio vamos para a feira. Tchauzinho. Tá. Tchauzinho. Obrigado.